Hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar um delicioso Prime Rib com Chimichurri. Vamos lá? Pra essa receita, o Frio Central mandou pra gente essa maravilhosa peça de Prime Rib, que é um bife bem grosso, de três dedos, ideal pra grelhar. Ele já vem preparadinho, pronto pra ir pra churrasqueira. Basta só temperar e assar. Dá uma olhada nessa belezinha. Bonita, né? Uma carne super macia, você pode ver ao toque. E ela já vem com a pontinha do osso tapada com papel humilho, né? Pra quando você terminar, você tira o papel humilho e o osso não vai estar queimado, vai estar bonitinho. O ideal pra assar essa carne na churrasqueira ou no seu fogão, na sua frigideira, é enrolar ela, pra que ela mantenha o formato, usando um pedacinho de barbante. Só que como eu tô sem aqui, eu vou assar sem o barbante. Como é que eu vou temperar essa belezinha? Eu vou usar o nosso sal de bacon. O chimichurro e o sal de bacon, você encontra à venda em nosso site, que é www.bbqemcasa.com.br. Eu vou passar primeiro um pouco de azeite dos dois lados da nossa carne. O azeite, pra quem não sabe, ajuda a selar a carne mais rápido, dá um pouquinho de sabor, não vou dizer que dá muito sabor, mas sela bem a carne. Você pode também usar óleo de canola, óleo de soja, qualquer óleo, só pra ajudar mesmo a grudar o tempero e a selar mais rápido a carne. Vamos pegar o nosso sal de bacon e temperar essa maravilha. Como é uma carne alta, você pode colocar bastante sal, que não vai ficar salgado. Apenas a água, óleo de canola, óleo de canola. Apenas a água, óleo de canola. Música Agora que o nosso prime rib já está temperado Vamos deixar ele descansando por uns 5 minutinhos Enquanto isso, eu vou preparar o nosso chimichurri Que também está à venda em nosso site Para fazer o chimichurri, você vai precisar de um potinho Esse chimichurri que a gente vende, ele vem desidratado Você precisa hidratar ele E como é que faz isso? Vamos colocar uma pequena quantidade no potinho Só a quantidade que a gente vai usar Vamos colocar um pouquinho de azeite O suficiente para cobrir o chimichurri E eu vou colocar também Um pouquinho de vinagre Só um pouquinho para dar um acidente Vamos agora mexer o nosso chimichurri E deixar ele hidratando aqui Enquanto a gente assa o nosso prime rib Bom, eu já pré-aqueci a minha churrasqueira Ela está quase no máximo Deixei ela aquecendo por 10 minutinhos Com os 4 queimadores no máximo Então ela já está bem quente E o que eu preciso fazer antes de começar a grelhar o prime rib? Eu vou passar um pouquinho de óleo na grelha Só para evitar que grude um pedacinho de carne ou outro Isso aqui é bom fazer em qualquer grelha Antes de começar a grelhar, né? Vamos passar Não precisa ser muito Mas é importante passar Vamos agora colocar essa belezinha para assar Eu vou deixar aqui Desse lado, assim, nesse formato Por mais ou menos 2 minutos Aí eu vou virar para o outro E deixar mais 2 minutos Vamos fechar a tampa Passou 2 minutinhos Eu vou virar para o outro lado Para fazer o X na carne, né? Assim E vamos deixar aqui por mais 2 minutos Vamos agora virar o nosso prime rib Para selar o outro lado Vamos fechar e deixar por 2 minutos Vamos dar aquela virada Deixar selar o outro lado E daqui a pouco a gente vai mover indiretamente Para finalizar o cozimento dele Já se passaram mais 2 minutos Já está selado os dois lados da nossa carne Mas, ó Olhando aqui, apertando Usando aquela nossa técnica De ver os pontos da carne A gente pode ver que ela está muito mal passada Então eu vou colocar ela indiretamente Para terminar de assar Vou deixar ali indiretamente Por mais ou menos uns 8 minutinhos 10 minutos no máximo Porque eu quero que a carne fique ao ponto Vou desligar esses dois queimadores E vai ficar agora indiretamente Após 8 minutinhos Chegou a hora de tirar essa belezinha Podendo apertar a carne A gente sente que ela está ao ponto Vamos tirar E deixar ela descansar por 5 minutinhos Antes de comer Dá uma olhada nessa belezinha Bonito, né? Olha como ele ficou suculento Enquanto ele ainda está descansando Vou mostrar para vocês aqui, ó Os nossos amigos do Beer Shop Mandaram para a gente essa cerveja A cerveja do Sepultura Vamos abrir ela Para acompanhar o nosso Prime Rebeer Olha essa cor Olha essa cor Ó Bonita, né? Vamos agora cortar essa belezinha E ver como ficou por dentro, né? Vamos colocar nosso chimichurri para o lado Dá uma olhada nesse Bonita, né? Agora que a gente já cortou essa belezinha Vamos tirar o papel alumínio Docinho Olha como ele fica super bonitinho Sem teimar E agora Vamos colocar o nosso chimichurri Que é a nossa sugestão de acompanhamento E se você quiser aprender a fazer o chimichurri Se inscreve no canal Que em breve você vai ver essa receita aqui no nosso canal Esse foi o nosso Prime Rebeer Acompanhado do molho chimichurri Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de favoritar o vídeo Compartilhar com todos os amigos Clicar em gostei E finalmente Chegou a hora de comer Vou me despedindo agora E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho